Olá, queridos amigos, o capítulo 8 trata de promessas dadas por Deus através do profeta Zacarias a Israel, em um contexto desfavorável e incerto, em que as expectativas de melhora eram bem remotas. Este capítulo afirma a presença e o cuidado de Deus para com seu povo, ainda que o cenário seja de desolação, maldição e tristeza. Ele demonstra o poder de Deus e a maneira pela qual ele atua, transformando maldições em grandes bênçãos. O povo não quis obedecer, não quis ouvir a voz de Deus. Consequentemente, eles foram espalhados entre as nações, levados para o exílio e tiveram sua terra desolada, como vimos no capítulo 7. A casa de Israel e Judá havia se tornado uma maldição para os povos vizinhos. Eles deixaram de ser um povo fiel a Deus e, consequentemente, não puderam testemunhar para as demais nações a respeito do Deus verdadeiro. Tornaram-se tão maus que chegaram a fazer igual ou pior do que os povos da terra. O povo se tornou corrompido, opressor, desobediente e, de coração, endurecido. Diante de tal cenário de desolação, Deus reafirmou seu amor pelo povo, quando apresentou o povo que se oporia a seus inimigos e habitaria em Jerusalém. O Senhor prometeu que salvaria seu povo, o exílio acabaria e ele traria Israel para habitar a terra novamente. Deus prometeu que o povo anteriormente infiel seria chamado de fiel e santo. O povo novamente seria salvo por Deus e, de maldição, passaria a ser bênção entre as nações. Eles deveriam acreditar que isso era possível, não temer quanto ao futuro e ser fortes para ver o cumprimento dessa promessa. No entanto, eles deveriam viver de maneira diferente da anterior, sendo justos, falando a verdade e promovendo a paz, verso 16. Deveriam também ter sua mente transformada por Deus, para não desenvolver um mau julgamento com relação ao seu próximo, verso 17. Por fim, diante de tamanha transformação, instalar-se-ia em Jerusalém uma espécie de imã, de imã, um imã que atrairia as nações a procurar o mesmo favor de Deus que o povo experimentou. Diante do contraste que se notaria do que era a maldição para o que se tornaria a bênção, aparece a promessa de que dez homens pegariam na orla da veste de um judeu e o seguiriam pela certeza de que Deus estaria com ele, verso 23. Isso significa que alguém que passa por essa transformação atrai as pessoas para o seguirem até se encontrarem com o Deus de Israel. Amigo, como é que você avalia o seu testemunho cristão? O que você tem feito para resgatar os irmãos que um dia se afastaram da igreja? Que pelo exemplo e pelo discurso, sejamos pessoas que vão atrás, missionários que buscam os perdidos. Ótimo dia para você e sua família.